Música Está no ar o Justiça Viva. Ainda menino, o nosso convidado de hoje sonhava em ser aviador. Mas para a sorte da Justiça, os ventos o levaram para outra paragem. Carlos Veloso acabou juiz, e dos bons. Dedicou mais de 50 anos ao serviço público, 40 deles à magistratura. Foi juiz federal, membro do Tribunal Federal de Recursos e do STJ. Presidiu o Supremo e o TSE. Participou das discussões sobre o redesenho do Poder Judiciário na Constituição de 88. E vivenciou momentos de turbulência na política nacional. Mineiro de origem e por convicção, é conhecido por sua capacidade de conciliação e pela firmeza de suas decisões. Seja muito bem-vindo, ministro. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, retornar à velha casa, à antiga casa, ao STJ. Muito obrigado, senhor. Para entrevistá-lo, convidamos o procurador do Distrito Federal, Zélio Maia, e o repórter da Agência Brasil, Felipe Pontes. Sejam muito bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Obrigado. Ministro, o senhor tem uma longa passagem pela justiça eleitoral. Esteve no TSE em três ocasiões distintas e, principalmente, vivenciou momentos importantíssimos da vida nacional, que foi o período da redemocratização e também o período do impeachment do presidente Collor. Quais são as memórias que o senhor tem desse período? Comecei a minha atividade profissional, isso no ano de 1954, contando votos, porque eu fui admitido como escrevente do Foro de Belo Horizonte em 1954. Nunca mais parei de trabalhar. E o juiz da Vara, em que eu trabalhava como escrevente, era juiz eleitoral. E me convocou para contar votos. De maneira que data de 1954 essa minha participação na justiça eleitoral. Depois do TRE. E tem algo marcante na minha passagem pelo TRE de Belo Horizonte, de Minas Gerais. É que, em 1974, nas eleições parlamentares de 1974, o tribunal me designou presidente da comissão apuradora das eleições parlamentares. Foi a eleição em que a oposição ganhou pela primeira vez, em 1974. Exatamente. A oposição era representada pelo MDB. Foi a eleição em que Itamar Franco se elegeu senador pela primeira vez. Olha. Veja só. Tancredo não desejou ser candidato ao Senado. Ele era o candidato natural. Mas ele preferiu ser candidato à Câmara dos Deputados, porque seria uma eleição difícil. Itamar aceitou, disputou e foi vencedor. Mas, veja, o fato marcante foi que eu propus, então, à comissão apuradora que fizéssemos a totalização dos votos pelo computador. Imagina, em 1974, ninguém conhecia o computador, eu próprio não conhecia. Eu conhecia computador por informações, achava que aquilo, mas achava que era um instrumento de progresso. Então, me lembro dos dois membros, o desembargador Ayrton Maia e o desembargador Bernardo Figueiras. Me lembro que o Ayrton Maia, quando eu falei, olha, vamos inovar, ele falou, não inventa. Eu falei, já inventei com o seu apoio. Aí, eles apoiaram, fizemos, contratamos a IBM. O computador da IBM era maior do que essa sala. Enorme, né? Enorme. Eu imagino que a reação deve ter sido grande também, né? Ah, sim. E nós não tivemos tempos para fazer um teste, não é? E, então, no correr da apuração, surgiram problemas. Porque você, você que é mineiro, sabe que Minas Gerais é um país. É verdade. E as eleições ocorreram em novembro de 1974. Outubro ou novembro, mês de chuvas em Minas. Então, estradas, estradas intransitáveis para transportar as urnas. Mas, a tempo e modo, conseguimos proclamar os eleitos. E havia uma suspeita de que o Serviço Nacional de Informações, o SNI, estaria monitorando. Claro que não. E a vitória da oposição estrondosa. Então, o computador foi consagrado. Então, esse foi o fato marcante. Serviu para, em 1994, 95... O senhor presidia o TSE, né? Exatamente. Como presidente do TSE, propôs a informatização do voto. Falando desse tempo do senhor na justiça eleitoral, você pode rememorar para a gente como é que funcionava? Porque, por exemplo, hoje, na cobertura do TSE, a gente vê um embate muito grande, por exemplo, na aplicação da lei da ficha limpa, dos julgamentos de inelegibilidade dos candidatos e tal. E, mesmo antes da lei, como é que o senhor participou de muitos julgamentos que impugnaram candidaturas e tal? Como funcionou isso naquela época, antes da lei da ficha limpa? Veja, eu comecei na justiça eleitoral, como membro do TRE de Minas Gerais, em 1969. E, em 1969, vigorava, tinha vigência a lei complementar, se não me engano, número 5, que estabelecia como inelegível o candidato que estivesse denunciado com denúncia recebida. Bom, havia sempre um promotor de plantão para apresentar uma denúncia. E os abusos nesse sentido foram tantos que o próprio governo, o governo militar, pediu a alteração da lei, estabelecendo a inelegibilidade com a condenação, pelo menos em segunda instância. O que ocorre hoje com a ficha limpa. Exatamente. Não é verdade? Naquele espaço de tempo até a ficha limpa, se exigia, depois da... A partir da redemocratização, passou-se a exigir condenação transitada em julgado. Então, era uma lástima. Condenado, candidato, não é? A sociedade repudia, repudiava aquele estado de coisas. A ficha limpa, que veio já no ano depois de... 2010, na verdade, 2010. Dispositivos dela constantes foram imaginados pela comissão de 94, 96, 95 e pela comissão de 2005. De maneira que muita coisa que a justiça eleitoral propôs acabou sendo aproveitada. Ministro, eu gostaria que o senhor continuasse a falar um pouco mais sobre a justiça eleitoral. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Voltamos com o Justiça Viva. O nosso entrevistado de hoje é o ministro aposentado do STF, Carlos Veloso. Procurador, o senhor queria fazer uma pergunta sobre justiça eleitoral, por favor. Ministro, o senhor em determinado momento nos idos de 90 já defendia uma reforma política ampla, o senhor defendia o voto distrital e o senhor defendia que a ética da política passava pela necessidade de não podermos ter autoridades públicas subindo em palanque para fazer campanha. O senhor acha que passando hoje, analisando hoje, passados mais de 20 anos, nós evoluímos nesses pontos ou estamos nos idos de 90 ainda? Não, nós temos evoluído. E para isto a justiça eleitoral tem colaborado muito. Ela tem colaborado muito no aperfeiçoamento do processo eleitoral. O grande avanço veio com a ficha limpa. Ministro, indiscutivelmente o senhor teve uma participação muito ativa no processo eleitoral para transformá-lo num sistema moderno eletrônico. O senhor foi aguerrido nesse processo. O senhor acha que isso contribui para que a democracia se fortaleça mais? Eu acho que sim, porque a democracia que praticamos, a democracia que temos é a democracia representativa. É a democracia em que o titular do poder, que é o povo, manda através de representantes eleitos. É a democracia possível neste século, no século XX, no século XXI principalmente, é a democracia possível, já que é impensável uma democracia direta. Podemos e devemos evoluir. Alguns princípios, por exemplo, de democracia direta, podem ser trazidos para a democracia representativa. E isso é importante. Mas veja, à medida em que as eleições se tornam mais legítimas, eliminando-se as fraudes, tem-se então uma maior legitimidade da democracia representativa. E o que eu acho interessante é que no Brasil você tem a totalização dos votos feitas em uma hora, se já sabendo quem é o presidente eleito, quem é o deputado pela sua região. E isso eu acredito que é uma referência que era impensável na década de 90, quando o senhor capitaneou esse processo eletrônico. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu sempre fui um adepto, sabe, incentivador daquilo que é progresso. Que é progresso. Por exemplo, eu não conhecia o computador. Conhecia por informações. Aliás, todo mundo naquela época, em 1974, eu propus a que fizéssemos pelo computador a totalização. E é interessante, contando isto, naquela história viva do Supremo Tribunal Federal, que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, Cepedoc, né? Exatamente. Eu contei esse fato e o Jobim, o ministro Jobim, que participava da mesa redonda, também me inquirindo, então declarou. Pois é. Já naquela época, tirou-se a mão humana da totalização dos votos. aquilo foi importante para a oposição ganhar as eleições. Interessante. Agora, o senhor enfrentou muitos questionamentos de pessoas que temiam que se favorecessem fraudes. Foi uma verdadeira cruzada. Eu dizia, primeiro, para as pessoas acreditarem, para os meus colegas apoiarem, eu dizia, mas, meu Deus do céu, os bancos utilizam a informatização. Com máxima segurança. Com máxima segurança. As companhias aéreas... Utilizam. E outros setores já estão... Então é preciso que a justiça se engaje. E é preciso que tenhamos uma posição progressista. a nossa cultura, a cultura é ainda do carimbo. Herança, velha herança que veio lá da Península Ibérica. Então, veja, ainda hoje, tem gente que quer, que quer, que deseja que a urna imprima o voto. Para quê? Querem retroceder. Exato. Para fazer uma eleição contando votos, vai ser que... vai ter que fazer isto. Quer dizer, vai estar olhando no retrovisor. Então, veja, a urna eletrônica, ela é muito segura. Então, aquela crença... Os hackers podem invadir? Não pode. Sabe por que não pode? Porque ela não é online. Aliás, quando se programava... Ela é física, não é? É. Ela é física. Ela não está conectada. Não está conectada. Exato. Ela não é online. A urna eletrônica foi posta à disposição durante uma semana dos hackers na presidência do ministro... do ministro Carlos Ares Brito. Anteriormente, na presidência do ministro Nelson Jobim, foi contratada uma auditoria que a Unicamp a Unicamp forneceu um amplo relatório atestando a segurança da urna eletrônica. Ministro, o senhor se dedicou muito, principalmente, nessa área eleitoral e revendo uma entrevista do senhor em 2007, o senhor fala que a necessidade nos faz tomar decisões inimagináveis. e conta uma história que é bem interessante da travessia do rio lá entre rios, que o senhor pulou no rio sem saber nadar e chegou do outro lado sabendo nadar. O senhor vê algum parâmetro dessa travessia do rio, essa travessia que foi feita na justiça eleitoral? A geração de 40 foi uma geração brilhante. A redemocratização em 46, em 45, 46, com a Constituição de 1946, foram bons momentos, bons momentos. E, realmente, eu fico até agradecido, lembrou uma entrevista de 67 em que eu contei esse episódio, eu quase que, que me afoguei realmente. Entrou sem saber nadar e atravessou nadando. Mas, sabe, na verdade, eu não entrei por vontade própria, não, eu caí no rio. Bom, ministro, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial, www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. Hoje estamos recebendo o ministro aposentado do STF, Carlos Veloso. Ministro, o senhor assistiu a criação da Justiça Federal, fez parte dela. Depois, o senhor integrou o Tribunal Federal de Recursos, participou das discussões e integrou a primeira leva de ministros do STJ e, posteriormente, foi para o STF. Eu gostaria que o senhor pudesse contar um pouquinho para a gente como foi o processo de nomeação do senhor para o Tribunal Federal de Recursos e também como foi o processo de criação do STJ. Para o TFR, eram 13 ministros do Tribunal Federal de Recursos, do antigo Tribunal Federal de Recursos. Eu recebi uma convocação, estava lá em Minas Gerais, como diretor da Faculdade de Direito da PUC de Minas, quando recebiam uma convocação para integrar, em carácter de substituição, o antigo Tribunal Federal de Recursos. Vim para cá e, em junho, o tribunal ia fazer a... aumentaram as vagas, as listas seriam elaboradas, três listas com nove nomes e eu me dava muito com o ministro Jarvas Nobre. E o Jarvas Nobre, na noite anterior, no final da tarde anterior ao dia em que as eleições, que é a eleição para a composição das listas ia ocorrer, ele passou no gabinete, era de substituto e, em determinado momento, ele me mostrou, falou que são os candidatos que eu vou votar. e eu vi que não tinha ali um nome de um candidato de Minas, meu amigo. Eu falei, Jarvas, você tem que votar nesse candidato, é seu amigo também. Ele falou, mas ele vai disputar com você? Eu falei, não tem importância, mas ele deve, você deve votar nele. Aí ele riscou um nome que eu não sei qual e acrescentou o nome desse candidato. Muito bem, no outro dia ocorreram as eleições e tivemos ele e eu o mesmo número de votos, 12. Outro candidato teve 11, então, quem cabeçará a primeira lista? Sebastião Reis, estou me referindo a ele, que é mais idoso. Veloso vai para cabeçar a segunda lista e a terceira lista Otto Rocha. E seguiram-se, então, as votações. As listas foram encaminhadas ao presidente da República. Num determinado momento, a presidência da República quis alterar aquelas listas. O Tribunal Federal de Recursos teve uma atitude realmente que mostrou como aquele tribunal era independente e altaneiro. Respondeu simplesmente ao presidente da República que aquelas listas não poderiam ser mais, não poderiam ser alteradas. E o presidente se curvou. Agora, veja, se Jarbas Dobre não tivesse votado no Sebastião, quem iria para a primeira lista seria eu. Quer dizer que eu não seria nomeado ministro do Antigo Tribunal Federal de Recursos. E não sei como seria a minha carreira depois. A magistratura. Então, veja como são as coisas. Destino. Me recordo que uma vez o senhor disse que que esteve num seminário na Associação de Juízes no Rio Grande do Sul e naquele momento o senhor tratou, o senhor já tratava, porque o senhor já vinha refletindo sobre isso, sobre a necessidade de criação daquilo que o senhor chamava, se eu não me engano, de Supremo Tribunal da Justiça Federal, uma coisa assim. Como é que foi o processo de criação? Superior Tribunal de Justiça da Justiça Federal, exatamente. Como é que foi esse processo de criação do STJ? precisávamos de um Supremo Tribunal, não deveria ter o nome Supremo, deveria ser superior, porque Supremo deve ser apenas um, mas que cuidasse da matéria infraconstitucional. Mas eu pensava num Tribunal Superior Penal, num Tribunal Superior Civil, de Direito Privado e de Direito Público, e num Tribunal Superior Previdenciário. Em 1986, o então presidente Sarney convocou uma grande comissão, a Comissão de Notáveis, para elaborar um projeto. A Fonsarino, a Comissão Afonsarino. Exatamente, a Comissão Afonsarino. Que foi um anteprojeto da Constituição, na verdade. E quem ficou incumbido desta parte, o ministro Sepúlveda pertence, José Paulo Sepúlveda pertence. Ele era o Procurador-Geral da República. Ele ficou incumbido desta parte. Então, nós nos encontramos, ele falou, olha, aquele projeto seu. Vamos pensar naquela ideia sua, mas veja só, por que tanto Tribunal Superior? Basta o, diz ele, basta o Superior Tribunal de Justiça. Ministro, eu queria retomar um pouco, o senhor viveu uma situação semelhante da que o senhor contou para a gente, quando o senhor foi para o TFR, que foi, que o senhor foi indicado pelo, pelo, então, presidente Fernando Collor para o STF. E, posteriormente, o senhor participou do julgamento da ação penal contra ele. Inclusive, o senhor votou pela condenação do Collor. Eu gostaria que o senhor, se o senhor pudesse rememorar, se o senhor sentiu pressões externas sobre aquele julgamento. Claro que fiquei gratíssimo ao presidente, igual eu sou grato até hoje. Agora, só que depois fui chamado a julgar e já lhes contei a respeito da importância que precisa ser dada a isso, a independência do juiz, o juiz ter como ser escravo apenas de sua consciência e de sua ciência. O senhor foi pressionado a declarar a suspeição no caso? Não. Eu tive vontade, sabe? Mas o Supremo Tribunal, um tribunal pequeno, 11 membros, e também eu pensei bem, mas por que que eu vou? No fundo, por quê? Porque eu estou com receio de participar, receio de votar de um modo ou de outro? Não. Ninguém me pressionou, apenas a minha consciência indicou o caminho. Ministro Veloso, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença do ministro Carlos Veloso e dos nossos convidados, o procurador do Distrito Federal Zélio Maia e o repórter da Agência Brasil Felipe Pontes. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto